Para quem não me conhece, eu sou a Mário, eu sou museoterapeuta, especialista em abertura zerada, trabalho com mais de 30 anos e o que eu faço aqui é ensinar pessoas comuns a chegar na abertura zerada com 5 minutos de alongamento por dia. Show! Alinhado aqui, sejam todos muito bem-vindos, vamos dar início para essa aula? Hoje a gente vai falar como é que a gente faz para realmente avaliar o nosso resultado que a gente está tendo durante o exercício de alongamento, durante o nosso treino para zerar a abertura. Sim? Vamos falar sobre isso? Vamos lá, que hoje eu vou ensinar várias coisas para vocês aqui. Bom, para não esquecer nada, eu vou deixar as anotações aqui para eu poder dar umas espiadinhas. Vamos lá, o que eu quero dizer com avaliar o nosso resultado? Por que isso é importante? Tudo aquilo que a gente faz e que não tem como ser medido, não tem como ser melhorado. Ah, se eu quero melhorar meu chute, mas se eu não meço a altura que eu estou fazendo esse chute, se eu não faço uma foto ou um vídeo para controlar que altura que está, apliquei um treino, que altura que está agora, eu não tenho como comparar. Se eu não tenho como comparar, eu não tenho como medir se aquilo está tendo resultado ou não. E uma das coisas que a gente faz no alongamento é começar a fazer alongamento sem comparar. A gente cria uma expectativa de que eu vou zerar a abertura da noite para o dia, não é assim que as coisas funcionam, mas a gente acaba criando essa expectativa e não consegue nem ver os pequenos ganhos que a gente tem. Então hoje eu vou te ensinar exatamente isso, como é que você vai fazer para você medir o resultado que você está tendo no seu treino. Por quê? Quando você mede e vê que na primeira semana de treino eu ganhei bastante alongamento, na segunda semana também ganhei bastante flexibilidade. Já na terceira semana eu não ganhei tanto. O que será que está acontecendo? Aí é o momento da gente mudar a rota, às vezes trocar exercício, às vezes intensificar as compensações que a gente faz no nosso corpo. Então tem vários ajustes na jornada de zerar uma abertura que a gente pode fazer. Só que a gente só pode fazer se a gente souber o que está acontecendo. Para isso é tão importante você avaliar o seu resultado do alongamento. Ok? Existem várias maneiras da gente avaliar o nosso resultado, né? Existem maneiras que são mais, não posso dizer, mais profissionais, vamos dizer assim, né? Que eu preciso ali ter algum tipo de equipamento e tudo mais. E a gente usa isso mais quando a gente vai fazer pesquisa. Quando eu vou fazer uma pesquisa científica, eu preciso que o teste que eu vou fazer para falar que aquilo tem resultado, eu preciso que seja um teste aprovado pelo comitê onde eu quero colocar a minha pesquisa. Então existem lá alguns testes que é o boniômetro, que é tipo de uma reguinha. Existe teste ali que eles chamam de fotogrametria, que é quando bate a foto da pessoa para avaliar a flexibilidade dela e marca vários pontinhos no corpo dela, joga isso no computador, passa um monte de traço para lá e para cá, tira a quantidade de graus que ela ganhou. É lindo de ver. Mas não é nossa realidade, né, Tia Ju? Não é nossa realidade, sim. Então como é que a gente faz aqui no Mário Flexibilidade para a gente medir nossos resultados? Vamos lá, eu vou ensinar isso para vocês. Eu tenho um treinamento que é para fazer a abertura, né? E nesse treinamento, quando os meus alunos entram no treinamento, uma das primeiras coisas que eles aprendem a fazer é exatamente como ensinar para você aqui hoje. Como medir, sim, como registrar a sua flexibilidade hoje para que você possa avaliar depois, para que você possa registrar depois e comparar uma coisa com outra. A gente faz isso para a flexibilidade, né, para a abertura, a gente faz isso com foto. Por isso que vocês já viram várias fotos aí de antes e depois, né, dos meus alunos. Eu já, nas redes sociais, tenho várias fotos. Tenho uma fotinha da pessoa antes com a abertura e depois com a abertura lacerada. Sim, como é que essas fotos são feitas? Essas fotos são feitas exatamente para ter o controle, tá? Mário, o ideal é que eu faça foto todos os dias? Fiz o alunamento e já faço foto? Não, não precisa fazer todos os dias, mesmo porque o ganho não é tão evidente diariamente. É que nem dieta. A mulherada vai me entender agora. A gente começa a fazer dieta, aí você vai lá, fecha a boca um dia, né, aí faz, sofre. Aí no outro dia vai lá, fecha a boca de novo, faz exercício, sofre. Aí no terceiro dia você já começa a segurar assim do ladinho, para dar uma sentida, se diminuiu. É ou não é? É, é, é assim, eu sei como é, sim? Aí você já dá uma sentida, assim, você fala, ah, eu tô perdendo nada. Aí você vai e olha para o espelho. Aí você olha para o espelho e fala, eu tô segurando a boca e não tô perdendo nada. Passa uma semana, você olha para o espelho de novo e fala, não é possível, eu não tô, eu não estou emagrecendo. Sim, já aconteceu isso com vocês? Aí acontece dois fenômenos. O primeiro é você colocar uma calça. E aí na hora que você coloca a calça, você fala assim, caraca, parece que ela tá mais soltinha, tá mais gostosa de vestir. O que significa isso? Significa que sim, né, eu acabei reduzindo algumas medidas ali. Aquela roupa que antes ficava justa, agora eu percebo ela mais solta no meu corpo. A flexibilidade é exatamente a mesma coisa. A primeira coisa que você vai perceber não é a sua abertura descendo numa foto ou no espelho, não. Você vai perceber a facilidade para fazer pequenas coisas. Mais facilidade para agachar, mais facilidade para sentar assim como eu tô no chão, mais facilidade para fazer o exercício, para se posicionar no exercício, mais facilidade para testar a sua abertura. Sim, então o primeiro sinal de que o seu treino de alongamento está funcionando é a sua percepção. Igualzinho em amarecer. Coloquei a calça, senti que ela tá mais larguinha. Show! Então, por mais que eu não estou vendo a diferença no espelho, eu estou sentindo isso no meu corpo. Isso vai acontecer com você durante o processo de zerar a abertura. Por mais que você não veja a abertura descendo, você vai perceber que a sua articulação tá mais fácil. e o seu músculo tá mais surto, tá? Esse é o primeiro momento. Depois acontece o segundo fenômeno, né? Na hora que a gente fala na dieta, primeiro eu sinto a roupa um pouquinho mais larga. Aí a gente já começa a achar que é coisa da nossa cabeça. Não sei se com vocês é assim, meninos. Mas com as meninas é. A gente já começa a olhar e falar, não, eu acho que eu tô pensando positivo, porque eu olho no espelho e não vejo nada. Aí passa uma semana da dieta, a gente encontra alguém e essa pessoa olha pra gente e fala assim, nossa, o que você tá fazendo? Você tá emagrecendo. Aí a gente fala, é? Aí a gente fica toda feliz. Então, meninos, fica a dica, tá? Quando vocês perceberem, falem mesmo. E aí, no processo de zerar a abertura, a mesma coisa acontece. Muitas vezes você faz uma determinada atividade, seja dança, seja artes marciais, seja folidenses, tecido, enfim. E aí, você tá lá fazendo a sua aula, normalmente, de repente, seu professor, sua professora chega pra você e fala, nossa, tá mais flexível, hein? Nossa, ó, a perna tá mais alta. A outra pessoa consegue perceber na gente o aumento da nossa flexibilidade muito antes da gente mesmo. Então, fica aí um segundo ponto pra você. Como é que eu faço pra avaliar se o meu treino tá tendo resultado? Primeiro ponto, perceba o seu corpo nos pequenos movimentos do dia a dia. Tá ficando mais fácil? Significa que tá tendo resultado. Segundo ponto, observe o que as pessoas vão falar pra você. É um elogio do tipo, ah, agora sim, a perna tá mais alta, que já é um indicativo de ganho de flexibilidade. Ok? Só que só isso não basta. A gente precisa ter um registro real pra bater o martelo, né? Porque, que nem a exerção Tomé, não é, Tiju? Tem que ver pra crer? A gente tem que ver pra crer. E aí, é onde a gente vai partir pra fazer a foto. E agora eu vou ensinar vocês a fazer a foto. A gente chama aqui isso de fotocontrole, tá? O que que é a fotocontrole? É uma maneira da gente controlar o rendimento do nosso treino, ok? Ela não é a maneira mais fidedigna da gente avaliar, mas existem alguns detalhes que a gente pode prestar atenção pra tentar deixar o mais fidedigno possível, tá bom? E eu vou passar esses detalhes pra vocês agora. Só que antes... O chá já gelou. Só que antes, a gente só precisa entender uma coisa. Antes de você tentar fazer qualquer coisa aí do outro lado, tá? As pessoas se machucam fazendo alongamento? Sim, algumas se machucam. Principalmente o grupo dos travados, que não entende o que tá fazendo com o corpo, vai lá e quer dar a forçadinha. Deu a forçadinha, pediu pra dar ruim. Sim? Mas é muito difícil. As pessoas do grupo Bora Zerar, você que tá aqui me ouvindo agora, vai ser muito difícil você se machucar fazendo alongamento. Principalmente se você participar do desafio da abertura zerada, prestar atenção em tudo que eu vou falar lá. Você vai ter mais consciência do seu corpo, o que é arriscado e o que não é. Ok? Então, durante o alongamento, eu não tenho muita preocupação com os meus alunos nesse sentido, de verdade. Eu tenho tranquilidade em saber que eles estão do lado da tela, né? Do outro lado da tela, eu não estou vendo eles e eu tenho tranquilidade em saber que eles estão fazendo alongamento de uma forma com segurança, sem correr o risco de se machucar por tudo que eu já ensinei pra eles. Sim? Tanto é que o índice das pessoas se machucarem fazendo um exercício dentro do meu treinamento é muito baixo, é muito raro isso acontecer. Sim? Agora, quando vai fazer a fotocontrole, isso pode acontecer. Isso, às vezes, acontece com os meus alunos. Sim? E isso pode acontecer com você. Qual que é o problema da fotocontrole? A gente vai se colocar na posição da abertura. Então, a gente tem três tipos de abertura, tá? Na verdade, são dois tipos, vamos lá pros dois lados, mas vamos lá. Então, eu posso ter um espacate de ficar a perna direita na frente ou abertura frontal, né? Tem gente que chama abertura frontal, que é quando a perna direita fica lá pra frente e a esquerda fica lá pra trás. Então, aqui, ó, eu estou num espacate zerado ou abertura frontal. Essa mesma abertura pode acontecer pro outro lado. Eu posso estar com a perna esquerda. Sim, eu posso estar aqui, ó. Perna esquerda na frente, perna direita atrás. Então, aqui, a gente já precisa contabilizar duas aberturas. Sim, direita e esquerda. E aí, a gente vai ter a abertura lateral, que é essa abertura que a gente faz com as pernas na lateral do nosso corpo. Sim, que é quando a gente tá aqui. Hoje tá frio, tá uma delícia fazer isso. Sim, quando a gente tá aqui, abertura zerada de segunda ou abertura lateral. A gente vai fazer as fotos nessas três posições, tá? Hoje eu vou ensinar pra vocês aqui, fazendo essas três posições. Lá no desafio da abertura zerada, a gente vai fazer uma outra foto. Os meus alunos, eles fazem... deixa eu só contar. Eles fazem cinco fotos. Lá eles fazem cinco posturas pra fazer a foto, pra avaliar o rendimento deles no treinamento. Sim. Eu vou ensinar três aqui pra vocês e vou ensinar mais uma extra durante o desafio da abertura zerada. Ok? A primeira foto que a gente vai aprender é fazer a foto do espacate, com a perna direita na frente. E o que acontece? Muitas vezes as pessoas vão testar a abertura, tentar fazer a abertura e faz isso aqui, ó. Eu estou de meia propositalmente. Ok? De meia, num chão. Liso. E vem de cima. Né? Ai meu Deus, ai meu Deus. Ai, acho que aqui... Nossa, aqui já tá... Já tá doendo em tudo. Não, bate a foto aí pra mim. Bate a foto, bate. E aí dá aquela escorregada. Sim? Então, ó. Primeira coisa que a gente precisa evitar, principalmente se você não tem a abertura zerada, escorregar. Como é que eu vou fazer pra não escorregar? Primeiro ponto, não usar meia. Eu não posso estar no chão que realmente escorrega. É lógico que a gente precisa deslizar um pouco pra conseguir fazer a abertura. Sim? Mas, todo cuidado a pouco. Segundo ponto, as pessoas simplesmente vão no meio da sala e fazem exatamente o que eu fiz. E aí, nenhuma das pernas a gente consegue ter controle. Eu posso escorregar. Então, o que que você vai fazer aí? Você vai colocar um pé na parede. Sim, ó. Eu tenho uma parede. Coloquei lá um pé na parede. E eu vou descer só uma perna. Ó, percebe a dificuldade pra me descer? Ó. Ó, meu pé tendo que caminhar. Sim? Vou descer só uma perna. Esse é um ponto. Segundo ponto, não venha de cima. Você só vai vir de cima se você estiver muito longe do chão. Se eu tô nessa altura aqui, ó, tá tudo bem. Sim? Tá tudo bem? Você consegue pôr a mão no chão? Ok. Mário? Não. Eu tô um pouquinho mais baixo. Não. Então, vem de baixo. Tô aqui. Faz de conta que eu quero ficar a parede, tá bom? Só pra você conseguir ligar a doação. Tô aqui, coloquei a perna lá, ó. E passei pra ajoelhar. Aqui. Estico a da frente. E depois eu estico a perna de trás. Assim, vamos supor que eu tô lá em cima. Ok? E tô aqui na minha abertura. E eu vou fazer a foto exatamente nessa posição. Ok? Quando eu for sair da foto, que é quando normalmente acontece a merda, eu vou tomar mais cuidado. Dobra a primeira perna de trás. Assim, tomba pro lado do bumbum. Sentei. Aí sim eu volto de ladar essa perna da frente. Ok? Já pra se posicionar pra abertura, isso com a direita e depois com a esquerda. Pra se posicionar com a abertura lateral, você vai fazer exatamente a mesma coisa. Vou colocar um pé vindo de baixo, ó. Um pé lá na parede. Fecha de conta que meu pé tá apoiado na parede. Sim. E aí, mãos no chão, abri a outra perna. E aqui, ó. Eu vou caminhando com o pé pra tentar chegar no meu máximo. Ah, aqui é meu máximo. Ok. Vou fazer a foto aqui nessa modulação. Show de bola? Como é que eu saio daqui, né? Vamos lá. Quem já tem a abertura zerada, não tem problema você sair pra trás. Quem não tem, saia pra frente. Deita. E fecha as pernocas. Sim. Aí, dessa maneira, a gente cria uma maneira um pouco mais segura pra chegar na abertura pra gente poder fazer a foto. Tudo bem até aí, galera? Só coloquem um sim pra mim se tá tudo ok. De tudo que eu vou falar aqui hoje, essa é a parte mais importante, tá? Porque pra mim, mais importante do que você zerar a sua abertura é você não se machucar. Ok? Beleza. Deixa eu depois me dar um feedback aí do Instagram. Instagram não tô vendo os comentários. Não, deixa eu arrumar. É, enfim. Sim, tudo ok. Beleza. Agora a gente vai entender a foto com o outro. O que que acontece? Primeiro ponto. Você vai se posicionar antes de você... Você tem que fazer esse registro dessa foto antes de você começar o seu treinamento. Então, você vai participar do desafio da abertura zerada. Você vai entender todos os fundamentos do meu método. Vai entender exatamente o que é que você precisa fazer pra alongar a sua musculatura e pra zerar a sua abertura com 5 minutos de alongamento por dia. Vou te explicar tudo isso lá. Você vai sair de lá com a sua tabela de treino montada. E você não vai começar a treinar enquanto você não fizer a sua fotocontrolha. É importante que você primeiro registre. Se não, eu começo a fazer um treino aqui, outro ali, outro lá e vou fazer a fotocontrolha e saber deus quando. Não. Faça a fotocontrolha antes de começar o treinamento que você montou. Ok? E aí, o que que a gente vai fazer? A gente vai se posicionar pra foto. Primeiro ponto. A câmera que vai bater a foto precisa estar centralizada. Não tire a foto na diagonal. Então, eu ponho a câmera ali. Imagina que a câmera tá no... Imagina que a câmera tá aqui no vaso. Sim? E aí, eu venho aqui, ó, e faço a minha abertura de frente pra cortina. A câmera vai me pegar em diagonal. Sim? Quando ela me pega em diagonal, eu não tenho a real percepção da distância que eu tenho no chão. E muito menos o encaixe da abertura. Sim? Porque avaliar o seu encaixe da abertura é mais importante do que a distância que você tá no chão. Mas isso a gente conversa outro dia. Mas beleza. Cheguei aqui, então coloquei minha câmera bem ali na frente, tá? Mais ou menos onde vocês estão. Quem tá no Instagram tá bem de lado. Tá de lado, né, gente? De lado. Pro Instagram estaria aqui, tá bom? Mas eu vou fazer ali pra quem tá no YouTube, no Facebook, mas entenda. A câmera vem de frente. E aí, eu vou posicionar lá a minha câmera ou vou pedir pra alguém bater essa foto. Sim? E vou marcar esse lugar. Pra que eu tente fazer a foto sempre no mesmo lugar. Por quê? Quando a gente alterna um lugar, o próprio ambiente pode mascarar alguma coisa. Imagina que eu tenho aqui na minha foto, esses equipamentos aqui, ó. E venho fazer minha foto aqui, ó. Percebe que lá atrás, ó, é poluído? Sim, só essa poluição já pode atrapalhar ou avaliar o quanto eu desci. Ok? Então, procure não deixar nada atrás. Depois eu vou mostrar alguns exemplos de fotos pra vocês, pra vocês entenderem melhor. Mas não deixar nada atrás. Porém, aqui, por exemplo, não me ajuda. Por quê? Tenho a cortina aqui, não tenho nenhum rodapé, não tenho nenhuma tomada na parede, não tenho nada pra eu conseguir olhar uma foto e olhar a outra e falar, nossa, ó, tá mais pra cima da tomada, tá mais pra baixo. Sim, o ideal é que você pegue uma parede de fundo que tenha o rodapé, que tenha uma tomada, de repente, na parede, ou passa uma fita crepe colorida ali na parede, ou mesmo branca, mas que dê pra ver, pra você conseguir ver quanto o seu quadril tá descendo. Porque o ganho, ele não acontece do dia pra noite um ganho gigantesco. É raro isso acontecer. Sim, o ganho, ele vem sendo gradativo. E você vai avaliar ali, de período em período, né? Os meus alunos fazem uma vez por semana a foto controle. Você vai fazer uma vez por semana, cada 15 dias, uma vez por mês, mas você vai avaliar e quanto mais pontos de referência você tiver na sua foto, melhor. Só que eu preciso sempre tirar essa foto do mesmo jeito. Então, se a câmera está centralizada, eu vou sempre deixar ela centralizada pra fazer a foto. Sim? Uma outra coisa importante, cuidado em tirar foto de cima. Não sei se aqui eu consigo mostrar. Mas quando a gente tira foto de cima, se eu tô muito baixa, ó, por exemplo, aqui, ó, quem tá no YouTube não tá vendo. Não dá pra ver o fundo. Sim, o ideal aqui seria a minha câmera tá no chão, porque ela vai pegar exatamente o espaço que tem aqui embaixo de mim. Show? Então, sempre pense que eu não quero ver a pessoa. Eu quero ver o espaço que tem embaixo da pessoa. Aí você consegue posicionar bem a sua câmera. Ok? Mário, eu vou fazer minha foto sozinha. Como é que eu faço pra você sozinha? Você pode pôr pra filmar. Você filma, vai lá, põe pra filmar. Se posiciona, né? Vou lá, aqui tá legal, show. Deixa eu descer aqui, mão no chão. Chiqueira da frente. Ah, deixa eu ir, deixa eu ver. É aqui. Tô sentindo, acho que dá pra filmar um pouquinho. Ai, não, agora aqui já tá ficando tenso. Eu nunca vou forçar a abertura. Eu tenho que chegar numa abertura pra fazer a foto onde eu sinta desconforto e não dor. E aí, aqui, beleza. Cheguei, fico aqui um pouquinho. Tá, vou sair, então, dobrei, sentei pra trás. Fechei uma perna, fechei a outra. Vou lá e paro a filmagem. Depois você assiste a filmagem e vê o ponto que você chegou. Você pode, nesse ponto, olhar pra câmera pra você saber que aquele ponto é o ponto certo. E fazer um print da tela. Ok? Muito simples, sem... Sem estresse. Show? E aí, como é que a gente vai fazer pra avaliar a foto? Porque não é só tirar. Eu preciso avaliar a foto. Show de bola? Vamos dar uma olhadinha? Tia Ju, você consegue compartilhar a tela aí com a gente? Vou mostrar algumas fotos pra vocês. Algumas que estão certas e algumas que estão, teoricamente, erradas. Tá? Na maneira de tirar, que talvez não ajude tanto. Ok? Quem tá no YouTube e no Facebook já está vendo. Ó, nessa foto aí. Repara só no ambiente atrás da pessoa da foto. Vê que tem um rodapé. Tem duas tomadas atrás dela. Sim. E aí, ó. Ela fez ali. E olha a foto de baixo, ó. O rodapé, ó. A parede não dá mais pra ver. Tá vendo? A gente não consegue mais ver a parede atrás dela. Eu só consigo ver o rodapé. Sim. E outra coisa que eu preciso olhar. A mão. Tá vendo que na primeira foto ela tá tentando se segurar com a ponta dos dedos? Ela não conseguia nem pôr a mão no chão. Porque o limite da dor, do desconforto ali, não deixava. Já na outra foto ela já tá com a mão no chão. Isso já é um sinal de que o treinamento tá funcionando. O treinamento que ela está fazendo está funcionando. Pode passar, Tia Ju. Aqui, ó. Já é outra foto. Tá vendo ali, ó. Ela é um guarda-roupa que tem atrás dela. Tem o rodapé do guarda-roupa. Tem a parede branca. E depois, na outra foto, não dá pra ver mais nada. Sim, a gente vê ali um fundinho de rodapé ali. Mas não tem mais a parede branca. Sim. Ou a porta branca. Então, escolha o seu ambiente de maneira que facilite pra você essa visualização. E aí tem uma outra questão. Repara que o tronco dela pra fazer a primeira foto tá totalmente pra frente. Ela não conseguia nem jogar o peso do próprio tronco em cima da região do quadril. Porque senão a dor seria demais pra ela. Já na outra foto, ela já está com o tronco alinhado. Isso significa que ela ganhou a mobilidade de quadril que ela precisava pra encaixar a abertura dela. Pode passar, Tia Ju. Aqui, ó. Uma foto que já não tá tão legal. Por quê? Por mais que tenha ali o rodapé, tenha até tomada lá no fundo, o piso, ele tá na, como eu posso dizer, na diagonal, né? Talvez se ela tivesse num piso que tivesse o friso reto, talvez ela até conseguisse contar quantos frisos tinha entre um pé e outro. Isso ia ajudar ela a avaliar a abertura dela. E uma outra coisa aqui que não é legal é você tirar a foto pra fazer a avaliação com o bumbum virado pra câmera. Volta uma anterior, Tia Ju. Tá vendo que essa foto aqui, ó, ela tá com o xixi virado pra câmera. Sim, a pelve dela tá pra câmera, não é o bumbum. Pode passar pra outra. Na outra foto, ela tá com o bumbum. Quando você tira a foto com o bumbum pra câmera, você perde a oportunidade de avaliar seu alinhamento de quadril. Por quê? Porque fica confuso, a gente não consegue ver cristelíaca. Aí eu tenho que imaginar onde esse quadril está, ok? Então sempre tira a foto com o quadril virado pra frente. Pode passar, Tia Ju. Aqui, ó, certinho, ó. Ela fez lá, né, no fundo, tem a porta, tem o rodapé. Tá com o tronco pra frente, os dedos apoiados no chão. Sim, e na outra foto, por mais que ela está num outro ambiente, dá pra gente ver que ela realmente zerou, que ela encostou no chão, alinhou o tronco. Só que se ela não tivesse zerado, será que ela ia conseguir perceber o quanto ela desceu? Porque o ambiente é diferente. A imagem que tá atrás dela é diferente. Então o ideal seria a gente manter sempre a foto no mesmo lugar. Tem alunos que até gostam de fazer sempre a foto com a mesma roupa. Não precisa, tá? Você não precisa estar com a mesma roupa. Mas o ambiente é que é importante. Pode passar, Tia Ju? Aqui, ó, falando de ambiente. Ah, ela tirou no mesmo ambiente. Primeira coisa, primeira questão. Tá com o bumbum virado pra câmera. Dificulta avaliar alinhamento de quadril. Segunda coisa, né? Tem um monte de equipamento lá atrás. Ela não tá... A foto, ó, uma tá mais perto dos equipamentos, outra tá mais longe. Então dá pra gente ver que ela teve um ganho ali, né? Mas não dá pra gente... Dependendo do quanto ela estivesse avaliando ali, talvez ela não conseguisse perceber tanto ganho por tanta poluição que tem atrás da foto dela. Pode passar? Ó, aqui, ó, certinho. Ó lá, o rodapé, sim. Tronco pra frente, dedos apoiados no chão pra tentar sustentar o peso do corpo. E aí, depois ali, ó, abertura zerada, totalmente encostada no chão. Esse vãozinho que fica embaixo, tá? Do quadril. Muitas pessoas falam, Ai, Mara, eu não consigo tapar esse vãozinho. Gente, esse vãozinho que fica bem ali na região pélvica, bem na direção do nosso xixi, é pela nossa estrutura mesmo. Quem é mais gordinho, que tem um pouquinho mais de massa muscular e de gordura ali no começo da coxa, preenche esse espaço. Mas quem é mais magrelinho, vai ficar com esse espaço sem ter nada, ok? Mas o que conta uma abertura zerada? Posterior da perna, grudado no chão, panturrilha grudada no chão, e perna de trás totalmente grudada ali no chão. Aí você pode ignorar a região ali do quadril. Show? Aqui, ó, é um lugar mais poluído também, né? Mas eu ainda consigo ver ali atrás do carro, né? Consigo ver uma parede branca, alguma coisa preta que deve ser alguma coisa do carro. Consigo ver o rodapé lá no fundo, sim. Vejo ali que ela tá sustentando com o peso do braço. Já tá com o braço que parece que um pouquinho dobradinho. Beleza. Já na outra foto, ela já deitou, né? Ela já fez, zerou a abertura ao ponto de conseguir deitar o tronco pra frente, sim. Então, ali ficou fácil da gente ver o ganho. Mas, talvez se estivesse num ambiente um pouco mais limpo, talvez seria um pouco mais fácil pra ela ver os pequenos ganhos. E mais uma foto. Aqui, ó, a mesma pessoa, né? Ela tá ali com a abertura direita, tá vendo? Ó, a panturrilha, na primeira foto, a panturrilha tá no chão. Posterior, fora do chão. Anterior da perna de trás, ali, os adutores fora do chão. Joelho encostado no chão, sim. Consigo vê-la atrás, apoiando os dedos, braço esticado. E aí, na outra imagem, Mari, ela não zerou, porque não tá no chão, né? Ela negativou. Você percebe ali na frente que ela tá com um rolo e um livro? Então, ela passou do estágio de zerada. Sim, ela conseguiu negativar a abertura dela. Fica fácil eu ver por conta dos objetos que estão embaixo da perna dela ali, né? Além disso, ela já tá com o braço dobrado, já tá inclinando o corpo pra frente. Então, ela é uma pessoa que ganhou bastante. Acho que tem mais uma, talvez, Chê Ju? Não, acabou. Muito obrigada, Chê Ju. Show! Dito tudo isso, o que que acontece? Pense muito bem onde você vai fazer a sua fotocontrole. Isso é muito importante, porque às vezes a gente faz a nossa primeira fotocontrole, de qualquer jeito, ao invés de eu me posicionar com o meu xixi virado ali pra câmera, né? Então, ó, tô com a perna direita pra frente, a pelve pra câmera. Se eu fosse mostrar o bumbum, né? Seria aqui, ó. Eu estaria aqui com o bumbum, ó. Tô vendo o bumbum. Não, minha câmera não pode ver meu bumbum. Eu tenho que tá sempre mostrando a pele. Pense nesse posicionamento. Porque quando você faz esse registro da sua fotocontrole antes, a maneira como você fez vai ter que ser mantida, porque senão como é que você vai comparar? Sim? Então, o ideal é que você escolha bem o seu ambiente e se posicione de uma forma adequada pra você conseguir avaliar desse ganho. E aí, de extra aqui pra vocês, cuidado na hora de avaliar o ganho, tá? Os meus alunos, quando entram pro meu treinamento, eles fazem a foto primeira semana ali, né? Faz do antes. Primeiro que faz a foto do antes e aí começa o mimimi. Aí já começa. Ai, meu Deus, eu não sabia que eu tava tão encurtada assim, tão encurtada, tão... Gente, tá tudo bem. Na hora que a gente alinha as coisas, o encurtamento aparece, tá? E aí, depois, na hora que faz a foto, né? Depois de uma semana, aí eles olham e falam, nossa, desci bastante. Normalmente, na primeira semana de treino, a gente ganha bastante. Porque a gente para de fazer coisa errada, começa a fazer as coisas certas, o nosso músculo responde. Chega na segunda semana de treino, o nosso músculo tá um pouco mais cansado. E aí, aquele ganho que a gente teve na primeira semana, ele tem uma tendência a ser um pouco menor. E aí, quando é um pouco menor, a gente olha pras nossas fotos e fala, não, eu não ganhei nada. Eu não ganhei nada. E aí, a gente precisa lembrar que, antes de olhar a foto, eu tenho que perceber. se eu sentir melhora na flexibilidade do meu corpo, lembra que eu falei isso agora, no começo da nossa aula? Cara, eu percebi no meu corpo que tá mais fácil pra sentar no chão, pra cruzar a perna, pra fazer um determinado exercício. Ah, percebi. Então, eu tô tendo ganho. Por mais que a foto possa não me mostrar ainda. Quanto tempo eu espero que a foto me mostre alguma coisa? Cada corpo responde de uma maneira, ok? Vai depender do seu treino e tudo mais. Mas, pensando em um treino que não é um protocolo, que você vai criar ali na hora, né? Eu diria uns 15 dias, sim. Os meus alunos, eles têm essa resposta em uma semana. Por quê? Porque já é um treino protocolar, tá bom? Mas, considere pra você 15 dias. 15 dias, você tem que começar a ver diferença nas fotos. Então, se mantenha firme na sua jornada de zerar abertura por pelo menos 15 dias, pra você conseguir perceber a diferença nas fotos. Mas, antes disso, você já tem que perceber a diferença pra fazer um determinado exercício, pra se colocar, pra agachar, né? Pra fazer algum movimento. Às vezes, receber algum tipo de elogio do seu professor, de que a perna tá mais alta, de que o movimento tá mais solto, de quadril e tudo mais. Tudo isso é um indicativo de que você está, sim, tendo resultado nos seus alunamentos. Show de bola? Agora, uma coisa que costuma acontecer também, principalmente com a galera que dá uma forçada, né? Que trabalha ali alunamento na fase da dor. Eu faço minha fotocontrole, e quando eu vou fazer outra fotocontrole, ao invés de eu ganhar, de eu descer, né? A altura, eu acabo subindo. O que isso indica? Isso indica que seu músculo está em sofrimento muscular, eu vou explicar no desafio da abertura zerada, e que você precisa rever o seu treino. Porque, senão, você vai perder flexibilidade, deixar seu músculo cada vez mais rígido, ao invés de ganhar, tá? Perguntaram se roupa larga atrapalha na foto também. Atrapalha, né? Porque aí eu não consigo ver direito e tudo mais. Camiseta solta, né? Que eu não consigo ver aqui o quadril, a colocação do quadril. Também não ajuda muito. Show de bola. E aí, eu vou fazer o quadril. E aí, eu vou fazer o quadril. E aí, eu vou fazer o quadril. E aí, eu vou fazer o quadril.